E você vai ver agora as imagens de um resgate por terra no meio do conflito. São policiais israelenses que respondem a um chamado de socorro dos soldados do exército. Então, eles descem do veículo e correm pelo meio do fogo cruzado com o objetivo de chegar a esse tanque que está cercado. O tanque não conseguia mais se mover. Os policiais, então, abrem a porta e começam a retirar os militares que tinham ficado feridos. Eles foram bombardeados e num outro momento, então, um outro blindado de guerra se aproxima para ajudar e os agentes atravessam com o colega ferido. É uma cena muito intensa porque você vê tiros vindo de todos os lados. Foi uma ação heróica, policial, muito bem sucedida e os soldados, os militares foram resgatados, enfim.